A democracia tem sim seus limites, seus inconvenientes, mas o remédio que o senhor encontrou, a eliminação da democracia, é pior do que a doença que busca curar. Lenin a olhou nos olhos, incrédulo. Aquela jovem polonesa questionava o grande líder da Revolução Russa. Sem eleições gerais, sem uma irrestrita liberdade de imprensa e de reunião, sem um debate livre de opiniões, a vida política morre e só fica a burocracia. O socialismo é isso, Vladimir Lenin? Rosa Luxemburgo, vida e obra de uma lutadora pelo socialismo democrático. Uma produção da Fundação Rosa Luxemburgo, MST e Rádio Agência Brasil de Fato. Capítulo 1 Nasceu em 5 de março de 1871. Foi um pouco antes ou um pouco depois? Porque, como ela mesma dizia... Meu aniversário real é outro. Como pessoa decente que sou, não tenho uma certidão de nascimento autêntica. Viajo com documentos falsos. Nasceu em Tzamosk, um pequeno povoado no leste da Polônia. É uma menina, Elias. Olha. Melhor que seja uma menina, e não um menino. Os meninos se metem em confusão. O filho da vizinha já está preso. E por que está preso? Pertence a esse grupo pluretariate. Esses que andam pregando a independência da Polônia. Na época, o território da Polônia estava repartido entre Rússia, Alemanha e Áustria. As províncias orientais, incluindo Varsóvia, estavam submetidas ao Império Russo. É linda. Parece com você, olha. Tão narigunda como você. Uma menina é uma bênção para casa. Tem certeza? Lembra o que diz o Livro Santo? Uma filha é para seu pai causa secreta de insônia. Quando é jovem, porque pode crescer rápido. E quando está casada, porque pode ser odiada. Ai, você nunca está contente, Elias. Vai embora, vai, que eu vou dar de mamar a ela. O pai, Elias Luxemburgo, era um comerciante de madeiras. Sua mãe, Lina Loewenstein, passava o dia entre louças e livros. Era uma leitora incansável. Elias e Lina eram de origem judia e tiveram cinco filhos. E como a chamaremos? Não sei. Judite? Esther? Nem pense nisso. São nomes judeus. Não convém. Então, que seja um nome doce. Porque essa menina será doce. Rosa? Vamos botar rosa? Hum, as rosas também têm espinhos. Aos cinco anos, a menina rosa contraiu uma estranha doença no quadril. E teve de passar um ano na cama, sem poder sair de seu quarto. É preciso ver o lado bom das coisas, filha. Você precisa aproveitar esses meses de repouso. Já aproveitei, mamãe. Já sei ler. Aprendeu a ler? Meu irmão me ensinou. Deixa eu ver. O que diz aqui, Rosinha? A minhoca vive feliz. Minhoca. Que bom, filhinha. E que letra é essa? F.A.P. Está drobadinho igual a minha perna. Por um erro de diagnóstico, a doença de rosa foi tratada mal. E ela jamais se recuperou totalmente. Mancou levemente durante toda a sua vida. Pouco depois, a família Luxemburgo se mudou para Varsóvia, a capital. Alugaram uma casa em um bairro acomodado, na rua Tzlota. Aqui, ninguém vai saber de nós. Há famílias judias, mas podemos passar despercebidos nessa grande cidade. Anos mais tarde, escrevendo uma carta da cadeia para sua amiga Luisa Kautzky, Rosa se lembraria de sua infância. Naquele tempo, eu estava convencida de que a vida, a verdadeira vida, estava em algum lugar, muito além dos telhados. Quando Rosa fez nove anos, seus pais se atreveram a matriculá-la no Instituto Feminino de Varsóvia. Como o senhor sabe, nossas alunas são meninas russas, filhas da nobreza, filhas do exército czarista. Mas? Mas, vendo excelente rendimento de sua filha no teste de admissão, faremos uma exceção. Minha filha Rosa é muito boa, Luna. E muito tranquila também. Não lhes dará nenhum problema. Espero que assim seja. Mas o czar Alexandre II havia sido assassinado. E isso provocou uma onda de violência nesse mesmo ano de 1881. Rosa foi testemunha de uma brutal repressão nos bairros de Varsóvia. O exército russo saqueou as casas, prendeu os revolucionários que conspiravam pela independência da Polônia, deportou alguns, enforcou centenas de jovens. Por que fazem isso? Por que os matam? Por serem poloneses e por serem judeus. Assim que... Toma cuidado. Dá pra perceber que você... O partido esquerdista, Proletariat, mobilizava milhares de trabalhadores em greve. Mas havia sido duramente reprimido. E seus líderes, condenados à morte. Viva a Polônia Livre! Viva a Polônia Livre! Alguns de seus membros conseguiram se reagrupar em segredo. Rosa se uniu a eles. Tinha apenas 16 anos. Está louca, Rosa? Você vai se meter com esses revoltosos? Papai, é preciso mudar o mundo. Para mim, basta que o mundo não mude a mim. Mas o que você tem, filha? Pagamos seus estudos. Agora seu dever é procurar um bom marido e... É preciso mudar o mundo, mamãe. Ai, filha, isso não é possível. Tira essas bobagens da cabeça. Isso não é possível. Rosa Luxemburgo graduou-se com as melhores notas. Mas não é possível te dar a medalha de ouro que merece. E por que não, professora? Posso saber? Porque... Porque você é muito rebelde. E por que... Porque sou judia. E porque sou polonesa. Em Varsóvia, as escolas tinham normas anti-judias. A língua das escolas era o russo. As alunas tampouco podiam falar polonesa entre si. E sobretudo, porque sou socialista. Rosa havia terminado o secundário. Mas continuava a se reunir com os estudantes de Varsóvia. Falavam de política, de revoluções. Sua atuação chegou aos ouvidos da polícia. E... Rosa, você precisa ir embora daqui. Estão seguindo seus passos. Rosa resolveu ir falar com o sacerdote católico. Senhor padre, é que eu quero me batizar. Muito bem, minha filha. Mas meus pais não deixam. Porque eles... São judeus. Entendo, entendo. E o que eu posso fazer por você, minha filha? Me ajude a escapar da Polônia. Rosa cruzou a fronteira em direção à Suíça. Escondida em uma carroça de bois. Sob um monte de feno. É preciso mudar o mundo. E é possível. Uma produção da Fundação Rosa Luxemburgo, MST e Rádio Agência Brasil de Fato. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL